Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal O vídeo de hoje gente é um vlogzinho top que eu gravei aí mostrando um pouquinho do nosso final de semana né Gravei aí pra vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo E sigam também lá no Instagram gente, que eu sempre deixo passando aqui na telinha e fixado no topo dos comentários Estamos rumo a 30 mil inscritos, falta muito pouquinho, então você que não é inscrito, por favor se inscreva Se puder compartilhar o nosso vídeo, o nosso canal com alguém que você acha que também vai gostar da gente A gente vai ficar muito feliz, tá bom? E não se esqueça minha gente, antes de sair do vídeo, deixar aquele like especial Porque ajuda muito na divulgação do nosso vídeo, do nosso canal Pra que mais pessoas possam nos conhecer e fazer parte da nossa família Que cresce cada dia mais, graças a Deus Fiquem aí com o vídeo meus amores, eu espero muito que vocês gostem Bom dia meu povo, ignore as zoadas que eu tô no meio da rua né Bom dia Boa tarde, é porque eu só acostumei a falar bom dia O mozo não tá aqui E eu gravo no meio da rua, o povo tudo olhando pra mim Já já mostro da vizinha que ele tava chorando, querendo andar de carro gente Cês acham? Tá na motinha, a noite tá indo lá Na casa da Bia Vou fazer minhas unhas Aí É isso gente É, vou mostrar da vizinha aqui na motinha Sabadão Já é de tarde gente Na parte da manhã aí o Davi só dormiu Mesmo que eu tava trabalhando É por isso que eu nem mostrei nada pra vocês né Aí decidi agora de tarde iniciar um vlogzinho Com certeza vou mostrar um pouco da nossa tarde hoje E continuar ele amanhã no domingo também Mostrar aí nosso final de semana pra vocês né Que a gente nunca faz nada demais né Cês já sabem, a gente fica sempre em casa Música 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 Se não da direita autoral Vizinho tá escutando a música Então Depois eu vou estar aqui com vocês Tá bom minha gente Música 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 Your hope show is captivating me But don't think that I can't see Right through that disguise But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby, drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes But when you got But when you got This whole thing I like the way you look at me How about we just go with the phone Now you know I feel it too But I don't think this could be Something that becomes a thing Maybe just for tonight Then I'll be over you But when you got close to me, close to me You had me falling so hard, baby, hard, baby Cause we be on a tough love Oh, we feeling so high Don't be afraid of falling, falling Cause you know we gon' fly Cause we be on a tough love Oh, we feeling so high Don't be afraid of falling, falling Cause you know we gon' fly Cause you know we gon' fly Cause we be on a tough love Cause we be on a tough love Oh, we feeling so high Don't be afraid of falling, falling Cause you know we gon' fly Cause you know we gon' fly Cause we be on a tough love Cause we be on a tough love Cause we be on a tough love Don't be afraid of falling, falling Cause you know we gon' fly Cause we be on a tough love Oh, we feeling so high Don't be afraid of falling, falling Cause you know we gon' fly Cause we be on a tough love Pia, pli, meus amores Tinha bastante louça, né? Porque ontem foi sábado E também lavou o banheiro, né? E dormir e a gente vai ficar de boa, né? Assistindo Quando a gente for jantar Que a gente ainda não sabe bem o que vai fazer pra janta Eu mostro pra vocês, tá bom? Então, meus amores E ontem eu acho que eu nem mostrei minha unha pra vocês, gente, ó Não sei se tá focando aí Mas tá assim, ó Eu mostrei ela, acho que só no gel, né? Ontem Que eu mostrei pouco lá pra vocês também, gente Tava tocando música, né? E a gente chegou tarde É por isso que eu nem mostrei pra vocês Só mostrei um pouco lá De Davinho brincando Mas, ó Que belezura, gente Ela tá aprendendo, né? Aí eu sou a modelo, ó Que maravilha Adorei, gente Super amei Olha, Davizinho, gente Aqui é a toalha, né? Que a gente acabou de se enxugar e tudo mais Diga, boa tarde, titias Tá escuro, gente Porque, ó A gente coloca aquilo ali na Naquela janelinha, né? Pra a gente poder se trocar Porque a gente mora lá do outro lado E a janela dá pra ver, né? Agora eu vou dar uma mamazinha pra Davi E ele vai dormir Aí, né, mamãe? Diga oi pra titias Que é mamar, né? É pra mimir E pra finalizar o dominguinho, gente Com chave de ouro Olha que delícia, gente Pizinha, né? Essa parte é de calabresa Essa parte aqui é de cream cheese Com brócolis, bacon A gente nunca comeu dessa Mas deve ser delícia Essa aqui é a que meu esposo sempre pede, né? Que é a preferida dele, gente De calabresa Aí ele vai partir aqui Colocar nos pratos Que eu já separei aqui, ó Também uma coquinha, né? Que não pode faltar Comentem aí se vocês gostam de pizza E qual é o sabor preferido de vocês Eu não tenho sabor preferido O sabor preferido do meu esposo É calabresa Esse pedacinho tá aqui, ó Diga oi, mamãe Doido pra comer pizza, né? Então, bora comer, né, gente? Jantinha de hoje Top Comer assistindo uma seriezinha, né? Que a tarde inteira, gente Só foi de série, né? Depois que eu mostrei pra vocês Que eu organizei a cozinha A gente só foi assistir série Davi, eu dormi bastante Acordou faz pouco tempo E agora nós vamos comer E agora nós vamos comer Já enchei meu bolso, minha gente Pensa numa delícia de pizza, viu? Aquela outra parte tinha Brócolis, cream cheese E outras coisas aí Bacon Que delícia, minha gente Agora Davi tá aqui, ó Feliz Davi fazendo bagunça Aí agora, gente Minha esposa vai lavar, né? As loucinhas que a gente sujou hoje Pra eu finalizar o vídeo pra vocês Aquela louça, gente Eu deixo ali secando Aí amanhã é que eu guardo, né? Não tenho o costume de secar a louça, não Deixa ela secando sozinha Minha esposa vai levar aqui rapidinho, né? Pra nós dormir agora Porque ainda tá cedo É uns 10 horas Vai assistir mais um pouquinho de série E depois dormir E o frio tá triste, viu, minha gente? Tava calor Durante o dia tava calor Mas quando chegou a noite Chegou o frio A água tá um gelo Mas pra não ficar nada pra amanhã A neve Meu esposo vai Lavar aqui essa loucinha Vou vir finalizar o vídeo pra vocês Tchau E foi esse o vídeo, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado aí, né? Do vlogzinho que a gente gravou pra vocês E agora, gente É só assistir série E já já a gente vai dormir, né? Não tem muito o que fazer mais Domingou friozinho Tamo aqui enroladinho Assistindo série, né, gente? E é isso Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho de notificações Pra nunca perder quando tiver vídeo novo Nos sigam também lá no Instagram Que eu sempre deixo passando aqui na telinha E fixado no topo dos comentários Tamo rumo a 30 mil inscritos Se Deus quiser Já já a gente bate essa meta Então você que não é inscrito Por favor, se inscreva E você que tá chegando agora Seja muito bem-vindo Se puder compartilhar O nosso vídeo O nosso canal Com alguém que você acha Que também vai gostar da gente A gente vai ficar muito feliz E não se esqueçam, meus amores De antes de sair do vídeo Deixar aquele like especial Porque ajuda demais A divulgar o nosso vídeo E o nosso canal Pra que mais pessoas Possam nos conhecer E vir fazer parte Da nossa família Que cresce cada dia mais Graças a Deus Deixa aí nos comentários O que vocês acharam do vídeo E sugestões Pros próximos vídeos, né? Que eu sempre gosto E tá gravando aquilo Que vocês gostam de ver É isso, meus amores Até o próximo vídeo Um beijinho no coraçãozinho De cada um de vocês Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau